Uma vez um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. O homem, correndo, virou-lhe um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. E no desespero, elevou uma oração a Deus da seguinte maneira. Deus Todo-Poderoso, fazei com que dois anjos venham do céu e tape a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Nesse momento, escutou que os homens se aproximavam da trilha onde ele se escondia e viu que na entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha. A aranha começou a tecer uma teia na entrada da trilha. O homem se pôs a fazer outra oração cada vez mais angustiado. Senhor, eu vos pedi anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada desta trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. Então, ele abriu os olhos esperando ver o muro tapando a entrada e viu apenas a aranha tecendo a teia. Os malfeitores estavam entrando na trilha, na qual ele se encontrava, e ele estava esperando apenas a morte. Quando passaram em frente da trilha, o homem escutou. Vamos, entremos nesta trilha. Não, não está vendo que tem até teia de aranha? Nada entrou por aqui. Continuemos procurando nas próximas trilhas. Fé é crer no que não se vê. É perseverar diante do impossível. Às vezes pedimos muros para estarmos seguros. Mas Deus pede que tenhamos confiança nele para deixar que sua glória se manifeste e faça algo como uma teia, que nos dá a mesma proteção de uma muralha. Nunca desanime em meio às lutas. Siga em frente, pois Deus disse, Diga ao fraco que eu sou forte. São nos momentos mais difíceis que encontramos em Deus a nossa força. Diga ao fraco que eu sou forte.